Cerca de 3 mil estudantes protestaram nesta quarta-feira, 15 de abril, pelo fim do vestibular. A passeata organizada pela URU, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, com apoio da UNE, União Nacional de Estudantes, percorreram a surda de São Paulo. Além do fim do vestibular, que teve mudanças consideradas intímidas pelos estudantes, a manifestação contestou também a nomeação de Paulo Renato para a pasta de educação. A União Paulista de Estudantes Secundaristas é responsável pela campanha prestou mais educação no Estado e pede mais investimentos na infraestrutura das escolas e nas condições de trabalho dos professores. Maior rigor nos livros de idade e defende o projeto de lei de reserva de vagas nas universidades públicas e se opõe às cotas para cobrança de minha entrada em eventos culturais. As ações fazem parte do abril para a educação que acontece em todo o país.